Emelina Oi, boa noite Proposta Indecente Você pode ligar pro meu celular A hora que você quiser A proposta tá de pé Pra você passar o inverno comigo E se a gente se der bem Faça o verão também E se a gente se der bem Faça o verão também Você pode ligar pro meu celular A hora que você quiser A proposta de pé Pra você passar o inverno comigo E se a gente se der bem Faça o verão também E se a gente se der bem Faça o verão também É uma proposta inecente Você me falou Aposto em todas as festas No jogo do amor Eu sei tudo o que você gosta Aceita a proposta Basta só dizer Os meus beijos Os meus abraços também Vem correndo, meu bem Você pode ligar Você pode ligar pro meu celular Faça o verão também Faça o verão também Faça o verão também Faça o verão também É uma proposta inecente E você me falou Aposto em todas as cartas Aposto em todas as cartas No jogo do amor Eu sei do que você gosta Eu sei do que você gosta Aceita a proposta Basta só dizer sim Os meus beijos te esperam Os meus abraços também Vem correndo, meu bem Liga, 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 meu bem Eu sei do que você gosta É uma proposta inecente Você me falou Aposto em todas as cartas No jogo do amor Eu sei tudo o que você gosta Aceita a proposta Basta só dizer Os meus beijos se esperam Os meus abraços também Vem correndo, meu bem Vem correndo, meu bem Liga, 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 liga Meu bem Linda! Liga, 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 liga